Super Tosca contra o Desperdício Então é Natal! E o que você fez? Tender? Gostaria de alguém para dividir este tender? Alguém para conversar, para trocar presentes, para ter carinho, para ter um amigo Já sei! O Homem-Dona de Casa está de volta à luta contra a maldade do Descartes Super Tosca vai acabar com a tristeza de vermos os alimentos sumindo diante de nossos olhos Nosso herói conta com apenas um ingrediente comprado na rua Salvará ele o dia contra o mal do desperdício? Para essa receita você vai precisar de uma xícara de tender picado Meia cebola Meia xícara de creme de ricota Duas colheres de sopa de whisky Azeite Não usa obra super tosca Corte esse tender que sobrou, como você me cortou da ceia de Natal Azeite Adicione cebolas picadas Agora mexa super tosca Como você mexe com os meus sentimentos? Nossa super tosca Por que toda essa violência? Você passou o Natal sozinho porque quis Vai colocar uma manteiguinha super tosca Super tosca Adiciona whisky na receita Super tosca Essas horas A festa continua pelo jeito Eu disse na receita E tire com o herói Com o poder do fogo Super tosca queima o algo O que predomina na cebola Tire do fogo super tosca Com a ajuda do liquidificador super tosca Trucida o tender E a cebola Pelas barbas de um produtor de cerveja artesanal Falta o creme de ricota Super tosca Você sempre esquecendo ingredientes Amigos E a... Vá buscar Agora sim Santa ricota Bata Bata Super tosca Bata Gurizada buena da culinária tosca Na semana que separa dezembro do ano novo Sobra muita coisa na nossa geladeira Aí o lance é usar a criatividade E fazer umas comidas deliciosas Afinal No próximo ano É pra ter felicidade Pra ter saúde Pra ter emprego Prosperidade E realmente Reaproveitar e entrar o ano Com coisa nova E muito feliz Que eu vou comer o meu patê aqui Com pãozinho E pode fazer uma torradinha também Se sobrou pão Muito certo Tá bom Valeu Um beijo grande E até a próxima E até a próxima Tchau 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 Obrigado.